Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Homem-Aranha Guerra, sim, estou mais um vídeo de guerra Então antes de começar o vídeo, deixe seu like, se você me motiva, tá trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, beleza? Pra você não perder nenhum dos vídeos e cara, mano, hoje promete Tem um cara aqui na minha frente, velho, tem um cara aqui na minha frente, calma aí, calma aí, calma aí O que que esse cara tá querendo aqui na minha frente? Ah, é o Hydro, velho Ó, já peguei um Ender Chest, isso aqui é bom, hein, mano, já vou esconder em outro lugar, vai que o Crazy me trai Oxi, vou trair quem? Ixi, tio, me escutou aqui, pegou no flagra Que isso, eu vou te trair Não sei, né, mano, já peguei um Ender Chest aqui já pra garantir Então, peguei outro aqui também, ó Ó, tem outro aqui, nossa, tá fácil de pegar Ender Chest aqui, velho Eu tenho bastante Você tem espada boa pra mim, essas paradas assim, velho? Cara, no quesito espada, deixa eu ver Tem um machadinho bom É, pode ser? Tava falando aqui pra galera que você me chamou como reforço Sendo que eu nem entendo de nada dessa Adam aqui, velho Não, cara Faz mil anos que eu não jogo uma guerra na minha vida Cara, Hydro, mas você tem experiência de batalha E eu vou tá fazendo um dos modos mais fortes hoje E você vai me dar ele? Ah, não, né, eu vou ter que tá usando pra final, pô, mas qualquer coisa eu te... Ah, você tá com duas mil e um monte, né? Calma aí, eu consigo fazer um modo também, talvez, pra você Ah, eu vou falar uma coisa que provavelmente você não sabia Sabe essa ano que a gente tá jogando? O que que tem ela? Não vou nem falar quem é o dono Quem? É eu Sério? Sério Nossa, por isso que é uma bosta Se fosse comigo, não deixava Nossa, Hydro Caraca, mano Tô zoando, velho Eu tava muito afim de jogar alguma coisa de Homem-Aranha Então, espero que seja boa, velho Senão eu vou ficar bolado com você, velho Não, não, é boa Foi meu amigo Cuca que fez O Cuca é muito bom no trabalho dele Ah, Cuca Beludo? Aham Ah, sim Oi, Hydro Se liga aqui Oi Olha aqui, eu vou te mostrar uma coisa Que só você sabe e o Ine não pode saber O que é isso? Olha a minha mão Uma Chuka Não, não Minha mão, minha mão do personagem Ah É Nossa, você tem um... Homem-Aranha de Manopla Uma Manopla do Infinito, velho O Ine não sabe que tem Manopla do Infinito nesse... Não, ele sabe Ele já tem esse modo Só que ele tá querendo esse modo de novo, tá ligado? Como assim? Ele quer dois? Pra quê? Uhum Ele quer dois Mano, eu não peguei a armadura Não pegou? Calma aí que eu já te dropo a armadura É, velho Eu tenho mais armadura aqui sobrando Ah, mano, provavelmente eu vou estar conseguindo fazer algo melhor do que isso O que é que você tá pretendendo fazer aí, mano? O Homem-Aranha Cósmico Nossa Quais são os melhores modos aqui? O que é que você recomenda eu fazer agora? Ah, o Homem-Aranha Cósmico, o Homem-Aranha de Manopla ou o Deus Simpionte O Deus Simpionte você já tem, não tem? Sim Então, é, o Homem-Aranha Cósmico e o Homem-Aranha de Manopla São os melhores Pra fazer o Homem-Aranha de Manopla eu preciso de Mega XP Homem-Aranha do PS4 Homem-Aranha 2099 E Aranha de Ferro É, tudo muito fácil de fazer Qualquer coisa eu até te ajudo aqui Que eu acho que eu já vou estar conseguindo fazer o meu Quais são os bichos aqui que eu tenho que farmar, mano? Ó, os melhores é Bandido e Euf E o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha dropa o DNA Aranha Calma aí, você quer DNA Aranha? Não tem importância não Eu acho que é Ó, calma aí Mas, tipo, pra eu fazer esse Aranha de sei lá o quê Eu faço o quê? O Cósmico? Uhum Aí o Cósmico você vai precisar de uns 10 Homem-Aranha, cara Ah, de boa Agora o... O de Manopla já é mais fácil Você vai ter que evoluir os 3 Homem-Aranhas Que é o do Tom... O... Do Tom Maguire, do Tom Holland e do Dranger Garfield Você vai ter que evoluir eles Pra tá fazendo Esse Homem-Aranha aqui que eu tô matando, é o quê? Ah, ele vai te dar só o DNA do Homem-Aranha, tá ligado? Ele não vai te dar muita coisa, não Ah, sim E esse DNA do Homem-Aranha eu uso pra fazer o quê? Você vai ter que fazer o tutorial aqui pra mim, véi Com o DNA do Homem-Aranha você faz os Homem-Aranha Hum... Faz sentido É, bem simples, tá ligado? Pior que faz sentido mesmo Ó, calma aí, tô terminando aqui de fazer Qual eu fiz agora Ah, tá... Ah, tá... Cara, provavelmente eu já vou ter o meu Homem-Aranha overpower Cara, o Comanopla é muito difícil de fazer? Não tanto, não acho difícil Ó... Eu quero fazer um do PS4 Aqui tá falando que eu preciso desse XP Mas se fazer esse XP eu preciso de um... Outro XP que eu preciso de uma bolinha E essa bola eu consigo como? Ó, qual bolinha? A vermelha? Aham, eu consigo com a bola azul Aham, você mata os bandidos Os bandidos vão dropar a bola azul E com a bola azul você faz a vermelha Nossa, véi, maquiada complicada, viu? Ah, para aí, tá facinho, pô Pode ver que tá todo mundo conseguindo ruxar de boa Ah, é porque eu cheguei meio atrasado, né, mano? Ah, é isso sim Eu só também não sou o maior fã de conflitos Você tá ligado, né, mano? Ah, eu sei disso, cara, mas... Fico meio triste, eu sou um cara da paz Aí, mas vai estar da hora, fica vendo Cara, eu preciso matar, sabe o quê? É uma coisa que vai... O quê? Conta pra mim Eu mesmo Ah, tá, entendi Entendeu? O nome disso é uma coisa que eu não posso falar no YouTube, mano Então... Já até entendi, cara Matar você mesmo é uma parada que não tá falando no YouTube Mas é errado isso daí que você tá fazendo isso Mas é muito estranho, sabia? Tipo, eu chegar e tenho que ficar derrotando eu mesmo Mas você se colocou na Adam, mano Você é uma narcisista Porque, sei lá, é o povo Vai procurado, vai tentar saber Quem é crazy, tá? Quem não conhece E você dropa o quê? Eu dropo já o XP feito Eu sou o melhor mob da Adam Nossa, mano, você gosta mesmo de morrer, né? Você quer que todo mundo vá te matar Não, eu quero ser o melhor mob da Adam Meu Deus, velho Entendeu? O cara quer que todo mundo casse ele Nem é egocêntrico, né, mano? Né? Mas... Ah, Hidro Eu acho que eu vou te dar um Homem de Ferro Eu tenho dois É melhor do que o Deus Veno? Não, ele é tipo de força e resistência Ele é a mesma coisa Só que sabe o que os simbiontes ganham aqui nessa Adam? A regen Hum... O simbiontes tem muita regeneração Tipo, os simbiontes tem mais regeneração do que uma aranha Oxi, tem um Capitão América aqui me batendo, mano Oxi Ô, vem cá, tem um Capitão América me batendo Ué Eu não sabia que o PVP tava um ou não Calma aí que meu modo saiu Você vai deixar o Capitão América aqui me matar, velho? Não, eu vou pegar meu modo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Cadê, cadê o Capitão América? Tá aqui no cantinho aí Vem pra esquerda do baú Vem, eu vou correr pra aí, eu vou trazer ele Tá Traz ele Aqui, 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 ó Vai, vai, vai nele Mano, o que é esse Capitão América, velho? Não faço ideia, cadê? Eu não acerto um hit nesse maluco Capitão América Achei Ah, o Homem-Aranha é cósmico, é o Inê É o Inê? É o Inê Parece muito Capitão América, mano Não, é o escudo, é o Homem-Aranha é cósmico Esse é o modo mais forte da Adam Ah, é? Aham Vixi, ferrou Mano, se eu pegar esse modo Você consegue matar ele, será? O meu modo bate de um pouco de frente Mas ele tá um pouco mais forte Ah, o lançador de teia serve pra eu me pendurar Que da hora Tá, tô na batalha frenética com o Inê Eu não sabia que o PP tava 1 Eu também não sabia, velho Já chegou me sentando a porrada Tá, eu vou tá guardando Quando ele tá correndo? Ah, não, é você correndo ali É, eu tô guardando as minhas coisas Ele não vai tá deixando eu guardar Ah, não bate não, velho Ué, mas eu não te bati Tá, tem alguém me batendo Eu vou embora, mano Tem algum Tem um Deus simbionte me batendo Ixi, não sou eu não, mano Mas se vira aí com os caras Porque eu não quero dizer que depois eu tava de time, né, velho? Tá, demorou, demorou Só quero tá guardando aqui algumas coisas Eu acho que você dá conta sozinho Eu também acho Pronto Ué, mas quem é que veio atrás de mim? O Inê veio atrás de mim? Tá, eu tô combando aqui o cara Nossa, eu combei muito, cara Ah, velho, eu ia deixar o Inê pra você, mano Mas ele me ama Então ele tá atrás de você? Aham Nossa, velho Sei lá, tenta dar uma fugida Eu tô fugindo aqui, velho Tem um Deus simbionte aqui loucamente atrás de mim Eu não faço a mínima ideia de quem seja Mas ele tá tomando um cacete Nossa, mata aí, velho Eu tô na batalha O Inê vai acabar me matando aqui Sendo bem sério com você Calma, qualquer coisa eu te dou esse modo aí que você tá Ah, tranquilo Não, por mim tá de boa, velho Eu só queria que você matasse ele Pra você conseguir o modo que você quer, né Aham Então, mas eu já tenho as coisas pra fazer esse modo Eu tô com todos os crafting Hum, então tá safe Eu não fiz porque eu não sabia que o PVP tava 1 Eu tô numa nota eterna aqui Eu também não sabia que o PVP tava 1, velho Calma aí, eu vou ter que reativar meu modo Não, mas esse modo não é tão forte assim Eu tô tankando tranquilo, velho O Deus simbionte? É que ele bate de frente com o modo do Inê Porque você é um Deus simbionte e ele é um ser cósmico Então se você for pro PVP, dá um PVP legal Cadê ele? Ah, ele tá ali parado Ah não, é o NPC Ué Tá, matei Era o Krinzo Era o Krinzo Peguei o modo do Krinzo O Inê tá aqui no mesmo lugar, velho Mano, peguei o modo do Krinzo pra mim, velho Beleza Nossa, e também peguei muita cap Meu Deus, eu peguei muita cap Nossa, guarda essas cap Guarda essas cap Já guardei Ué Eu quero que o modo do Inê acabe, velho Pra eu dar só uma Então, dá uma segurada aí Nossa, o Inê veio logo direto em mim, velho Comecei meu vídeo e já tava em cima Que é isso? Que PVP 1 tão rápido é esse? Nossa, também não sei, velho Mas o PVP aqui com o Krinzo foi legal, meu O pior é que eu não vou parar pra craftar agora Sabe o que eu tô achando, mano? Quando eu dei uma distanciazinha Eu acho que o Inê Reequipa seu modo É, também acho Reequipa seu modo O Inê não quer me matar Porque eu que ajudei o Inê a fazer o modo dele Ah, ele reequipou o modo Aqui na minha frente É, reequipa É porque os minutos é pouco É só 5 minutos de modo Ah, eu não sabia que podia reequipar o modo Então vai reequipar Que às vezes não pode, tá ligado? Uhum Você pode dar uma fugida pra reequipar A gente combinou isso Ah, então tá tranquilo Poxa, ele tá batendo Tá Ele tá te batendo? Então eu vou deixar vocês dois aí, tranquilo Pode deixar, eu tampo Beleza, eu vou atrás de algum otário Vai lá, vai lá Olha, tem alguém em vida ali Ele tá atrás de mim, velho Ele fugiu de mim e tá indo atrás de você Ué É, é porque eu acho que ele sabe que é eu Porque a gente, tipo, eu ajudei a fazer o modo dele Ah, então ele não quer É, ele não quer me matar É, ele não quer matar Porque, tipo Mano, ele tá vindo aqui atrás de mim Uhum Como ele sabe que eu conheço a Adam Ele pediu pra eu tá fazendo aranha de ferro Pra eu tá fazendo o modo dele Aí eu fiz o aranha de ferro E entreguei pra ele no último episódio Acho que é por isso que ele não tá querendo me matar Ele sabe que é eu Ah, eu vou Tô indo contra um deus simbionte aqui Por que o Inê tá me focando, velho? Mano, tem outro deus simbionte Eu vou farmar esse deus simbionte, velho É, vamos farmar deus simbionte aqui, velho Vamos farmar deus simbionte aqui Nossa, mas tá numa luta épica, velho É que tá complicado focar no deus simbionte com Inê aqui, velho Uhum Mas eu vou matar, velho Tô nem aí Tô nem aí, vou matar Tá, todo mundo virou em mim agora Nossa, chegou um canificina aqui Tá, vou dar uma fugida só pra regenerar um pouco Canificina é pra ser OP, né, velho? Eu não sei se ele é Ele é mais fraco do que o deus simbionte Mas ele tem um regen bom também Calma aí que eu levo ele Eu consigo levar ele fácil Mano, alguém me bateu atrás Mano, tá muita coisa aqui Eu acho que eu vou dar uma fugida Porque eu tô com medo do meu modo acabar É, vou fazer isso também Já que tá liberado Tem muita gente Porque eu tô com medo do meu modo acabar Caraca, tem muito Crazy 1007 aqui também, velho Nossa O Crazy tem na Adam também? O quem? Tem... Ah, é você! Eu sou o Crazy Verdade Eu buguei Pensei que você tinha falado Ah, mano, é sério O Ine veio pra mim, velho Meu modo tá acabando Queria saber que eu deu esse bionte que eu tava batendo Eu saí pra regenerar e ele sumiu Pronto Equipei meu modo Ah, Ine Fala pro Verreto Eu não vou fugir não, Ine Eu vou no canificina, então Vai no canificina Você garante com ele Só que o Ine bate forte Esse é o problema, mano O modo dele é bem mais forte do que o meu Nossa, deu uma lagada aqui Nossa Eu tô no PVP Insano aqui, Kine Calma aí, dá aquela... Tá, um canificina e um Deus simbionte aqui, velho Tô indo nos dois Boa Eu não tenho nenhum escudo do Capitão América Por que todo mundo tá usando isso? Eu queria É o escudo normal Só muda a textura Ah, tá Vai ficar mais legalzinho, entendeu? Beleza Nossa, eu queria saber Quem é esse PVPzeiro que tá batendo girando aqui em mim? Deve ser o Veneno, se for de canificina É Veneno nos luta bem Então Tô percebendo Calma aí Pronto Tive que comer uma Golden Apple Porque eu fiquei com fome É, tive que comer uma Golden Apple Nossa, mano Tô concentradão aqui no PVP Porque tá difícil, viu? Eu vou mandar nice PVP Eu escrevi errado Nice PVP Nice PVP Ele fugiu Mano, eu vou matar o carinho de piscina que tá bem aqui Vai, tô nem aí Ele fugiu Ele tá olhando pra mim Ah, ele quer voltar a bater? Deixa eu ver Eu não sei Eu acho que ele Sei lá, ele não deve tá querendo matar eu, tá ligado? Porque ele sabe que eu ajudei a fazer o modo dele É, ou tu acha que... Ele falou quem é você Ah, ele não sabe Olha, ele parou de me bater Ele tá olhando Ah, então... Ah, ele fugiu Ele olhou Olha lá, ele olhou e saiu fora Ele não quer me matar Caraca Mano, na hora que ele veio pra cima de... Ele veio pra cá Ele veio pra cá Ele veio pra cá Ele não quer me matar Mano, por que que ele tá me focando? Foge daí É por conta do seu modo O seu modo, tipo... É muito forte, tá ligado? Mas tem outro deus simbionte aqui, véi Você tá sem armadura? Eu acho que eu devo tá É, tô... O outro tá com armadura, né? Sim, agora sim Por isso Mas eu acho que quebrou o outro Eu vou abrir minhas luck Você ainda não abriu, véi? Não, não abri Ah, tem um deus canificina aqui Quem é? Quem é esse deus canificina aqui? Ah, é o veneno Mano, eu tô aqui com o Inê, tá ligado? Uhum Mano, eu prometi que ia dar um modo pro veneno Porém, venenão Como você já tá com esse modo Eu vou dar duas cap E depois eu dou um modo pro veneno, véi Ai Nossa, tem um canificina aqui Nossa, tem dois canificina Meu Deus, vai ser a luta Nossa, velho Ah, mano, eu vou levar o Inê pro meio do caos Cadê vocês? Né, tá no mesmo lugar Tá um PVP muito insano Aí, eu vou ficar aqui, ó Nossa, o cara que tá tirando PVP com a gente Tá usando o... O cara tá achando que... Tá, meu modo vai acabar Então vamos dar uma fugida O cara tá achando que é HG Ele tá usando o... Sabe o que ele tá fazendo? O quê? O cara, ele tá puxando com vara de pesca E tá batendo Meu Deus Ô, ô, crazy Hum Se eu te pedir uma coisa Você me arranja urgente Aham Um escudo Eu não quero que o Inê saiba quem sou eu Eu quero que ele me confunda com os outros Então calma aí Ai, os canificina não deixam Ele tá me batendo muito Nossa, tem um bicho aqui me batendo muito Ele não deixou parado Calma aí Nossa Combei demais, velho O Inê falou o quê? O que que será que ele tá falando aqui? Nossa Eu não faço ideia, mano Cara, mas essa daqui... Nossa, ele comeu o cap, mano Eu troquei meu machado pra uma espada Pro Inê não saber que sou eu, tá ligado? Tá, vou ver se eu... O pior é que os caras não tão deixando eu craftar Tem muita gente em cima de mim Eu tô no caos Você vai ter que fazer o escudo? Então tá de boa Eu pensei que você tinha guardado Não, não tem O meu acabou Cara, eu acho que eu vou deixar um pouco a treta, tá ligado? Nossa, tá... Mano, o negócio foi insano Tipo, tá todo mundo se batendo no meio Ah, velho O Inê já tá me focando Eu vou de machadinho, velho Pelo menos quebra a armadura dele É... E o seu machado tem afiação 3 Então vai ser bom Caraca Ué, cadê ele? Tá aqui Nossa, velho Eu sei que tem muita gente Tirando o PVP E o Krinzo Eu acho que o Krinzo O Drunk E o Krasso tá com um pouco de raiva de mim Porque eu derrotei eles, tá ligado? Mano Mas só que não tem como saber quem é quem Então tá de boa É, então Isso que é o bom Isso que é o da hora Bom, eu tô... Sabe o que eu tô fazendo? Mano, acho que eu vou morrer aqui, Paine Você consegue modo pra mim, né? Consigo Consigo Outro deus simbionte Se você perder Eu tenho outro pronto pra você E também tenho dois homens de ferro Que é bastante bom Tem alguma regra contra guardar modo no baú Pra não morrer? Ah, morri Morreu? Eu te dou deus simbionte Calma aí, então Ah, de boa Não, relaxa A gente se vê no próximo episódio Que agora vai ser mó treta Fazer as coisas no meio da confusão Tá, beleza Então, ó No próximo, então Você já vai estar de deus simbionte de novo E se você quiser Eu também tenho uns homens de ferro Mark III Que é a armadura mais forte dele GG Beleza, então Tá forte Falou É nóis Bom, galera O Hydro foi de base Eu fiquei sozinho Eu acho que esse foi o melhor episódio do Guerra Galera, o que vocês acham? Eu acho, na minha opinião Que esse foi o melhor episódio disparado do Guerra A gente tirou muito PVP Eu não fugi do PVP Queen Pra vocês não falarem que eu sou maratonista Eu não fugi de nenhum PVP Mano, eu fui muito bem, tá ligado? Eu fui bem demais, eu acho Na minha opinião Pros PVP E também consegui farmar Cara Eu já vou estar Mano Eu quero estar fazendo as minhas coisas, velho Tá É... O que eu vou fazer, galera? Vamos estar pegando esse pó aqui É... Ah... Galera, eu vou craftar em cima de uma casa Eu tenho o baú do Ender aqui Mano, eu tenho três baús do Ender Eu vou craftar em cima de uma casa, velho Vai pegar quatro... Mano O carnificina passou por aqui, velho Beleza Eu acho que pode, velho Nossa, meu PVP foi insano, galera Esse foi o melhor episódio Com certeza, mano Com certeza foi o melhor episódio, mano Caraca, velho Uma batalha épica, mano Nossa Eu gostei, eu gostei E vocês, galera? Comenta aí se vocês gostaram Caraca, velho Tá Deixa eu estar usando aqui O Bruninho saiu Mano Beleza O que eu preciso estar fazendo Para fazer o Homem-Aranha Cósmico Deixa eu só ver aqui Que eu não lembro de cor É... 2099 Esse eu já tenho Homem-Aranha PS4 E Aranha de Ferro Vamos ver se Aranha de Ferro eu tenho É Aranha de Ferro provavelmente Ah, não tenho Vou ter que fazer o Aranha de Ferro Tá E o Homem-Aranha PS4 Bom Eu acho que eu consigo fazer os dois Eu acho que eu consigo fazer os dois Beleza Eu tenho que fazer o... Hum... Tá, de boa Vamos lá fazer, então Esse Homem-Aranha aqui Safe Tá Agora o que que falta Para eu estar fazendo O Homem-Aranha PS4 Calma aí Ah, nice Eu consigo Beleza Vamos estar pegando Esse XP aqui Vamos estar fazendo Um, dois Pronto Agora eu faço Homem-Aranha PS4 Beleza Já tem o Homem-Aranha PS4 Galera Homem-Aranha PS4 Homem-Aranha 2099 Falta só Com a Homem-Aranha Calma aí Só para eu ter noção mesmo Calma, 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 calma Todos Vamos estar descendo aqui Falta a Homem-Aranha Falta a Homem-Aranha Galera Falta a Homem-Aranha Calma aí Já tem o PS4 Já tem esse Tem esse Falta o Aranha de Ferro Galera Falta o Aranha de Ferro Homem-Aranha PS4 Hum... Vou ter que fazer outra Homem-Aranha de novo Ah, já tem aqui o Mega XP Então tá safe, galera Tá safe Vamos lá Tem que fazer um Homem-Aranha Feito em casa UCM Falta fazer dois Da vermelhinha Nossa, mano Pega aqui Pronto Transforma assim tudo Safe Homem-Aranha UCM Beleza Fiz Homem-Aranha UCM Joga isso aqui fora Tá Homem-Aranha UCM Aqui feito E pra tá fazendo O Aranha de Ferro O que que falta? Deixa eu ver aqui Eu acho que vai faltar Só aqueles negocinhos aqui Aranha de Ferro Aranha de Ferro Tá, galera Mano, tranquilo Tranquilaço Pra eu tá fazendo Tranquilaço, galera E eu nem abri Minhas Lucky Block É... Eu? Oxe, eu fui acusado De fazer dois em um E eu nem tava lutando Ué Legal Tá, galera Eu vou atrás então De mais Crazy Beleza Eu vou atrás de mais Crazy Então Aqui Beleza, galera Eu vou atrás de mais Crazy E subo pra cá pra cima Mano Vai tá safe, galera Safe Homem-Aranha Não, aqui Mano Eu vou tentar ir de Homem-Aranha Cosmica E Homem-Aranha de Manopla Tá ligado? Vou ficar com os dois Eu que também queria fazer Tipo, mais Morales Pra tá explorando Etc Mas qualquer coisa Eu até penso em fazer Tipo Homem-Aranha Tá ligado? Uma série de Homem-Aranha Eu acho que seria bem massa, velho Então eu vou tá derrotando tudo aqui Opa Tá, galera Eu vou tá derrotando o máximo de Crazy Que eu ver Eu vou tá derrotando o máximo de Crazy Que eu ver, galera Vou tá pegando aqui tudo Quanto? 22 22 acho que não vai ser necessário, galera Se eu pegar um pack Mais ou menos, velho Um pack Eu vou tá pegando um pack aqui Vai ficar muito forte, velho Cara Eu vou ficar muito forte, velho Tipo, muito forte mesmo Pô, eu fiz uns PVP legal, galera Não consegui matar Eu acho Não lembro se eu matei alguém Mas eu fiz uns PVP legal, velho Deixa eu ver 27 Nice, velho Caraca 50 Eu acho que o suficiente não, tá ligado? Mas vai ser bom Então, indo pra lá Galera, agora eu vou fazer aqui embaixo mesmo, tá ligado? Fazer aqui embaixo mesmo Já tá mais perto Eu não vou lembrar qual prédio eu tava Aqui embaixo eu sei que tem uns negócios Ali, ó Bom Vamos fazer aqui embaixo Aqui minha base Beleza Não tá vendo aqui quanto eu vou fazer 5 Só 5 Tá, joga Joga esse aqui fora 5, galera Ó, total eu tô com 5 só É, galera Partiu matar crazy, mano Partiu matar muito crazy Eu vou abrir minhas luck blocks Vai ser que eu pego pilhagem, velho Se eu pegar pilhagem vai ser muito bom Cara Mas é escudinho Isso aí, velho Nossa Espada Pilhagem, pilhagem, por favor Pilhagem, por favor Ah, fiação, velho Bom, é melhor do que uma espada, vai É melhor do que uma espada Tá fazendo isso Cara Se vir pelo menos uma cap, mano Espada Pilhagem Vai, vai, vai Pilhagem Pilhagem, vai Pilhagem, por favor Ah, julgamento, galera Nem sei pra que serve o julgamento, velho Caraca, mano Calma aí Nossa, velho Calma, galera Mano Galera Galera, eu vou farmar mais crazy Tá ligado, velho Eu vou farmar muito mais crazy Nossa, ele tem tanta coisa dropada Será que tem uma pilhagem aqui? Deixa eu ver isso aqui Afiação, não Não tem pilhagem Que merda, velho Mano, eu vou ver se eu consigo derrotar mais crazy Ele tem alguns Eu sei que aqui tinha bastante, ó É, tem muito Então é, partiu derrotar os crazy Partiu derrotar os crazy Mano, eu vou limpar todos esses crazy Eu vou limpar todos esses crazy Eu vou limpar todos esses crazy, galera Galera, eu tô acusando de hack ali no chat, mano Ainda bem que eu não tô na treta Não tem nem como falar que foi eu Acho que é o crinzo, mano Não sei porquê, mas eu acho que é o crinzo, velho Tá, deixa eu ver quantos crazy Tá, só isso Mano, eu vou levar todos esses crazy, velho De verdade, galera Eu vou levar todos esses crazy aqui, ó Tá vendo aqui, crazy? Vem cá Nossa, eu vou levar todos, mano Olha, falei o crinzo Crinzo sendo acusado de hack na cara dura, galera Caraca Nossa, se eu tivesse pilhagem, velho Aqui eu ia estar muito bem Tem alguém tirando o pvp comigo de Deus Não sei quem é, galera Nossa Mas tá batendo muito estranho Nossa, tá lagado Beleza desse combo Tá Beleza Você tá batendo de muito longe, velho Tá batendo de muito longe Eu acho que é o crinzo Então aí, vou apertar Crinzo Perguntei Perguntei se é o crinzo Será que é? Calma, calma Eu não sei, mano Ele tá batendo de muito longe, velho Nossa, o trapolei meu farm Beleza Tá, tá indo de pavala Ah, ele tá fugindo Beleza Não sei o que ele tá fazendo, não Nossa O que ele tá fazendo, eu não sei Nossa, agora tá irritando de longe de novo Peraí Ponto Tempo Dois minutos Bom, galera Dois minutos Calma lá Dois minutos Dá uma pvp legal Beleza Mano, eu acho que o tempo já foi Tipo, praticamente dois minutos É, eu não vou arriscar desse um minuto não, galera Pronto, pra não acabar o tempo Bora, vem Bora, vem Pra não acabar o tempo Vai, bate de pouco longe, rapaz, hein Bate de pouco longe, rapaz Beleza Bate de pouco longe, rapaz, aqui Beleza Tá, ele deve tá indo pra vaga Vamos lá, vamos lá Ah, desativou o modo E ativou de novo Ela tá batendo de pouco longe, hein Quero só pegar os XP, velho Deixa eu pegar o XP Peguei 54 Galera, eu vou guardar tudo no meu baú Pra caso eu morra Porque 54 não é pouco XP, não, velho Tá guardando tudo aqui no meu baú Beleza Também vou reativar meu modo Pronto Beleza, galera Tá, agora aqui vai ser luta Mas ele tá Tem de muito longe Ele tá pro pedal Olha isso, velho O moleque tá loucaço, mano Tem armadura no meu inventário? Tem o peitoral Beleza Ele tá me acertando mais do que eu tô acertando ele, galera Isso é fato, mano Gata ele na minha vida Quase pegando a minha aranha de manopla Mas eu não vou arriscar, galera Porque a minha aranha de manopla Eu sei que bate de frente nisso Beleza Tá, combei agora Combei Tá Quebrei alguma coisa dele Escudo Tá, galera Agora eu combei bem mais ele Nossa Você tá meio lagado Tá meio lagado Tá usando outro machadinho Só que você vai pra vala Vai pra vala, Crisão Vai, Crisão Você vai pra vala, velho Tô te acertando bem mais Eu tenho maçã ainda Agora eu parei de dar dano nele Legal Comer aqui um pão Pronto Quanto tempo de modo? Dois minutos Vamos aí Tá, aqui ele tá sendo bem mais combado, galera Peguei seu esquema de PVP, Crisão Peguei seu esquema de PVP, Crisão Tá, vem Cadê a Crisão? Peguei seu esquema, Fiote Deixa eu ver que vai ser o que? O IP Eterno, ué Mano Tô acertando bem mais ele Do que ele me acerta É, o modo do simpionte Tem bem mais regen Calma aí Não quero perder esse modo, não Pronto Vamos tá guardando Mano Se ele deixasse, ia fazer o meu modo, tá ligado? Se ele deixasse Se ele deixasse, ia fazer o meu modo, mano Então aí Se ele deixasse, mano Vem, vem Caraca, mano O cara não deixa eu fazer o meu modo, véi Até, galera Beleza Vão aí, Cris Você tá Não tá tomando dano, véi Apertei em quem é Vamos ver se ele vai responder Nossa, calma Tá, poxa Esse daí não é nem a pau Tá, poxa Você tá maluco, galera Isso daí não é nem Você tá maluco Isso daí não é normal nunca Ficou sem graça? Tá, poxa, mano Isso daí Vou errar aqui na caruda Na caruda Galera, vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Mano Mano Galera Certeza, mano Não é normal Não é normal Que bagulho ridículo, véi Nossa, velho Que bagulho ridículo, véi Vou só limpar Essas Cris aqui, mano Que não se vê todo dia Cris assim, véi Mano Mas que bagulho ridículo, véi Caraca, mano Que bagulho ridículo, véi Nossa, galera Não Isso daí foi ridículo, véi Tá preula, véi Mano Não Isso foi ridículo, galera Tá preula, mano Caraca, moleque Mas isso daí não foi normal nunca Nossa, mano O que vocês acham disso, rapaziada O que vocês acham disso? Mano Isso daí não foi normal nunca Rapaziada Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei Se não for inscrito Inscreva-se no canal Tive o sininho, beleza? Tô postando três vídeos por dia Se não perder nenhum dos vídeos Rapaziada Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo Todo mundo que tá comentando Próximo episódio Tô com o modo mais forte da Adol E eu conto com todos vocês aí Pra tá acompanhando essa série E tá torcendo comigo, beleza? Comigo não, né? Torcendo por mim Então muito obrigado a todos É nóis E tá torcendo com o lugar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau